E eu te ouço a noite Em pesadelo aflige Peço no que me socorre Esse homem que te ama de longe Esse homem que te ama de longe Sempre saiu da realidade Eu sinto saudade desse amor que eu amei Chega Me abraça Me diga Que saudade Chega Me abraça Me falar Estou com saudade É a minha vontade de ter você comigo É a minha vontade de ter você comigo Eu te ouço a noite Em pesadelo aflige Peço no que me socorre Esse homem que te ama De longe Esse homem Que te ama De longe Esse homem que te ama Te ama De longe De longe Tchau, tchau.